Hipnotizando o baile, tudo a mina é foda Bicho do colado, salto alto, geral rola Mas quando o garçom chega com o balde, ela endóida Tudo que o DJ toca com a rabeta, ela rebola E aí, DG? Põe mais rápido do nada Mais rápido Aí, 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 vai, vai, vai Rebola malvado, mostrar que tu sabe, vai seguindo o batidão Com a tecinha da favela, endoidando o malocão Que trava, que que trava, que que trava o rabitão Que que trava, que que trava, que que trava o rabitão Que que trava, que que trava, que que trava o rabitão Foi Patricinha da favela, endoidando o malocão Que que trava, que que trava, que que trava o rabitão Foi só botar um pezinho na vida de solteira pela de janta Nessa altura da balada, vem um tal de ex pedindo pra voltar Quem diria? Quem diria? Que tava amarrada, descendo soltinha Quem diria? Desapaixonada, desapegadinha Dá tchauzinho pra ela Que ele é sua, do verbo já erra Dá tchauzinho pra ela Que desce e rebola, porque ela é só dela Dá tchauzinho pra ela Que ele é sua, do verbo já erra Dá tchauzinho pra ela Na cama ela é indecisa Não sabe o que quer Botei devagarinho, mas se quer forte então já é Vem joga nessa bunda e senta devagar Só queita do bebê que é pra tu não se machucar Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no saco Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no saco практически tudo Só gaffer me mete tudo, bota, 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 sem parar Bota, bate, bota, 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 sem parar Já são gaffer me mete tudo, bota, bota, sem parar Olha como ela vem, fogosa, implora do pedino Na treta que ela gosta, já vi que tá tarada Tá mal intencionada, joga, 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 joga na minha cara Bebequinha, malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para, quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar, oito quer, quer tomar Bebequinha, malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para, quer tomar, 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 tomar Toma sarrada, quer, quer, quer tomar Olha como ela vem, 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 olha como ela vem Ela mal intencionada, joga, joga, joga na minha cara O danada, já fiquei sabendo que tu é mal criada Vagabundo pira quando ela passa, mano, essa mina não é tentação Então jogue essa bunda pra mim, desse jeito me deixa piradinho Quando ela acerta daquele jeitinho, maliciosa acaba com o novinho Então quica pra mim, barra e bola pra mim Faz gostosinha assim, parece não ter fim Quando o chavoso soltar esse beat, tu pode jogar Então senta pra mim, barra e bola pra mim Faz gostosinha assim, parece não ter fim Quando o chavoso soltar esse beat, tu pode jogar Tô presa em casa, cheia de tesão, querendo uma sentada braba Doida pra encontrar com os contatinho que me ligava Não tô aguentando, fica sem uma sarrada Não é por nada não Como eu queria, acorda com sua boca aqui todos os dias Tô subindo as paredes, carambutaria Até meu consolo já ficou sem bateria Eu tô carente, carente Tô com saudade de um pente Eu tô carente, carente De quatro lados e de frente Eu tô carente, carente Tô com saudade de um pente Eu tô carente, carente De quatro lados e de frente Eu tô carente, carente Tô com saudade de um pente Quime, quime na bandida Gosta do perigo Faz perder postura até quem é envolvido Me chama pra treta E acaba comigo Se valer a pena Pode ir pra que eu corro o risco Se valer a pena Pode ir pra que eu corro o risco Que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na piroa Avevida, venenosa Eu viciei na sentada da loyada Xereca Rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na piroa Avevida, venenosa Eu viciei na sentada da loyada Xereca Rosa Que menina perigosa Me chamo pra correr, aceito e não vou parar Morte envenenada, tô no lugar pra acelerar Segura na cintura, aperta a compressão Brum, brum, vai descendo até o chão Vai ter que aguentar, vou te acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na pista Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Eu vou na garupa, papá Vou na garupa, papá Vou na garupa, papá Você perdeu o jogo Se prepara pra faxina Eu vou passar o rodo E te limpa da minha vida Te falo mais uma vez pra que você entenda Ministério da Saúde não me recomenda Vem que hoje eu tô na maldade Com um toque de crueldade Vai me ver que cá é tarde, é teu choque de realidade Já é tarde pra me procurar Ninguém vai me segurar Vem que assiste o meu chão Que hoje eu vou tacar o terror Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Que hoje eu vou tacar o terror Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua quicada é foda Observe ela jogar É foda Ela chegou Tudo parou pra ela passar E sem querer se destacar Ela virou atração principal no bailão Ela sozinha é sensacional Com as parceiras aí é fatal Ela domina a sequência de vral Vral, vral, vral Escandalosa Medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua quicada é foda Observe ela jogar É foda Escandalosa